Olá, pessoal! Se você, assim como eu, não abrir mão de receber um presente físico no seu chá de panela, fique até o final desse vídeo que eu vou ensinar pra você uma forma super simples e prática de montar o seu site de chá de panela pra que lá você possa colocar suas preferências, as suas cores favoritas e assim dar total liberdade pro seu convidado comprar aonde quiser, tá bom? Então fica aqui, já vai se inscrevendo que eu vou deixar tudo rapidinho aqui pra vocês e vou ensinando passo a passo, tá bom? E o site que eu escolhi foi o meu chá de panela. Então agora eu vou lhe dar cinco motivos pra você fazer a sua lista de presentes por esse site, tá bom? Primeiro, e pra mim acredito que o mais importante, a praticidade. Gente, ninguém merece hoje em dia na nossa vida tão corrida tá indo fazer pesquisa em loja física pra escolher presente por presente e aí ter que fazer lista numa loja, lista em outra. Então assim, pra mim, o ponto principal desse site virtual seria o quê? Justamente esse, a praticidade de eu poder fazer todos esses comandos de forma online. Além de que, é benéfico pra mim, como noiva, e benéfico pro meu convidado, porque ele já visualiza no site as opções que ele quer escolher dos presentes e ele já vai até a loja física com isso na cabeça, ele já tem o que ele deve, ele já sabe o que ele deve comprar. Segundo ponto positivo, o site ele é super interativo e super objetivo. Então assim, foi super fácil eu montar o site, ele já dá todo o croquis do que você precisa pra oferecer pro seu convidado, então assim, você só vai fazendo mesmo edições, então ele é super prático. Três, o manuseio e a edição do meu chá de panela, o site, ele é super simples. Não tive problema algum, fiz em questão de minutos. Ele, como eu falei no ponto anterior, ele já me dá todo o layout básico e eu só vou moldando de acordo com a minha personalidade. Então tinha alguns itens, por exemplo, que estavam lá oferecendo potes de plástico coloridos, que não é muito o meu estilo, então eu troquei por fotos de potes de plástico transparentes. Então assim, você vai colocando e deixando o site e a sua cara e que os convidados entendam isso. Quatro, esse pode ser um ponto que também pode ser considerado, depende da pessoa, como negativo. Pra mim, eu penso que seja positivo por quê? Infelizmente, os convidados, eles acabam não anotando, não escrevendo quem deu presentes, o que ele deu de presente pra você, né, de para. Então acaba que no dia realmente eu recebi muitos presentes e nenhum tinha escrito de quem era, mas eu já sabia porque lá quando eu fiz a minha lista de presentes e as pessoas começaram a fazer as reservas, as compras dos presentes, aparecia quem tinha me dado o presente, né, o nome da pessoa vinculada. Então acaba que, embora as pessoas não tenham escrito um papelzinho pra mim o que deu, eu sei porque o site me proporcionou essa informação. Então acaba que ficou muito especial porque eu vou usar os produtos, usar os presentes e saber cada pessoa que me deu aquilo. Então é muito especial ter sempre essa recordação. Cinco, você deixa o convidado super à vontade pra ele escolher a loja de preferência, já que eu já disse pra ele o meu gosto, as minhas cores de preferência, as opções do que eu quero e ele tem dentro daquela cartela o que ele pode escolher. Então ele já fica meio que amarrado e ele simplesmente só vai na loja que preferir. Pra mim foi super vantajoso, por quê? Porque eu tinha convidados de duas cidades, de Mossoró e de Natal. Então assim, ficava inviável eu fazer uma lista virtual ou de outra forma, ou então uma lista presencial em lojas que eu teria que fazer aqui em Mossoró, lá em Natal. Então ficaria muito mais tumultuado. Então dessa forma, os convidados de Natal foram lá em Natal e compraram nas lojas que eles preferiam lá. Os convidados de Mossoró compraram aqui em Mossoró. Então foi muito mais prático pra eles e pra mim com certeza também. Poupou muito o meu tempo de estar tendo que ir nessas várias lojas, tanto aqui quanto lá, pra poder fazer essas listas de presentes. Desde que eu fiquei noiva, eu sabia que eu queria mais ou menos desse estilo, porque eu sempre quis ganhar o presente físico, né? Eu acho que é muito especial você receber de alguém o presente mesmo, não simplesmente você receber o dinheiro e usar da melhor forma. Eu acho que isso muito depende da noiva, do casal, de o que o casal tem. Como eu e na nossa casa a gente não tinha nada ainda de coisas do lá, tinha poucas coisas. Algumas coisas como, por exemplo, que são muito pessoais, como conjunto de panelas, aparelho de jantar, talheres, alguns copos que eu queria, coisas mais detalhadas, eu mesma comprei que justamente eu achei melhor assim. Então, coisas mais gerais de utensílios domésticos, utilidades da casa, aí eu sim, tanto coloquei dentro do meu perfil, nas cores que eu quero, no modelo que eu quero, então eu deixei meio que as pessoas com total poder pra escolher o que tava lá dentro das minhas preferências. Por exemplo, jogo de toalhas, coloquei todos na cor branca, jogos de lençol, todos na cor branca. Então, o convidado já sabia que a minha preferência de cor, se ele fosse escolher aquele produto, seria na cor branca. E graças a Deus foi bem isso que aconteceu. Todos os convidados, eles seguiram a risca, assim, o que eles escolheram, eles trouxeram certinho, de acordo com o meu gosto. Eu amei tudo, então foi muito especial, porque foi de uma forma leve, prática pra todo mundo, e acabei que ganhei as coisas que eu queria, os presentes que eu queria, da forma que eu queria, do modelo que eu queria, então acabou sendo super prático e muito objetivo fazer dessa forma. E eu sei que agora você deve estar querendo saber como é que faz pra editar, fazer todo o manazeio desse site. Então, fica aqui que eu vou te ensinar agora, mas antes, já vai comentando aí se você gostou dessa ideia, desse novo modelo de fazer uma lista de presentes. E comenta, curte, e já se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Porque eu vou trazer mais conteúdos ainda especiais pra você que tá vivendo essa fase, tá precisando de uma ajudinha assim como eu precisei há um tempo atrás, tá bom? Você vai no Google e busca meu chá de panela. Abriu, então, essa página, você bota o seu e-mail, se for a primeira vez, né, então ele vai abrir essa outra tela onde vai ter essas partes iniciais pra você preencher. O nome da noiva, no caso, você coloca o seu nome. Pode ver aí que é super simples, bem interativo. Vai, salva, nome do noivo, onde tem essas bonequinhas, o bonequinho, a bonequinha, você pode também trocar pela sua foto e a foto do seu noivo. Chá de panela, você pode trocar. Chá da Malu, chá de cozinha, a forma que você bem quiser também. E vamos ver aqui, local do evento, você faz a edição com a data do seu evento, o horário e aqui a aba de convidados, onde você pode preencher com o e-mail da pessoa e já enviar automaticamente pra ela o link do convite, o link do site e da lista. Aqui já são as opções que o próprio site oferece pra você. Muitas delas eu usei e outras não. Então, eu acabei editando as fotos. Pode ver que aqui ele dá mais opções de produtos coloridos, enfim. Então, eu acabei fazendo essas alterações pra o meu perfil, pras cores que eu queria. E muitos itens eu já tinha, eu excluí, outros eu acrescentei. E quando necessário, também fiz as adequações, como, por exemplo, esse da tesoura, né? Se você quiser colocar mais detalhes ainda em relação a ela, como tesoura preta ou lugar onde seria melhor pra pessoa comprar. Então, você também pode colocar tudo isso nas observações. E você pode não querer a tesoura preta, você pode querer uma tesoura rosa. Então, você pode trocar, busca no Google uma foto de uma tesoura rosa e coloca aqui já pra ilustrar pro seu convidado que a cor que você quer seria rosa. E na listagem oficial que o próprio site oferece pra você, são 84 presentes na sua lista. Então, e aí, o céu é o limite. Você coloca quantos você quiser, se você achar que são muitos, você pode excluir. E assim, sucessivamente. Agora, eu já atualizei a página pra que vocês possam ver como é que o convidado via a minha lista quando eles iam fazer a solicitação do presente. Tudo aqui que tava disponível ficava em verde e o que tava indisponível em cinza. E pra finalizar esse vídeo, agora eu vou mostrar o meu próprio site e como ficou pra vocês. Aí, eu já tô com o login automaticamente. Aqui a minha foto, a foto do meu noivo, os dados que eu editei, né? No caso, com horários, tudo certinho que eu já falei pra vocês. E aqui foram o login e os e-mails dos convidados que se vincularam aos presentes. Então, aqui, ó, tudo que foi escolhido tá em azul com o nome dos convidados. No caso, foram 58 presentes na minha lista com todas as fotos que eu já tinha escolhido a dedo de todos os presentes. E agora, sim, por último, a forma com que os meus convidados viam. Tá vendo? Não disponível. Então, porque realmente alguém já tinha escolhido esses presentes. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenha conseguido explicar pra vocês mais ou menos como funciona pra fazer essa lista virtual. do site Meu Chá de Panela. Então, me sigam no Instagram, arroba casando aos 30 underline, pra ficar por dentro de tudo. E um beijo e até a próxima. Tchau!